Fala galera, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, um canal sobre o gringo, vivendo aqui no Brasil, desenvolvendo o seu português e aprendendo sobre a cultura e a comida brasileira. Brasil! Mas hoje, como eu sou um chef com muitos anos de experiência em restaurantes, hotéis, muitas experiências com comida, especialmente comida oriental, porque eu sou... Eu pensei que seria uma ideia legal, legal para reagir a alguns vídeos ou receitas que brasileiros fazendo receitas coreanas ou receitas orientais. Então, vamos assistir algumas receitas e eu posso dar uma nota se ele está fazendo bem ou se ele está fazendo errado, né? Então, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, deixar um like, compartilhar, isso me ajuda muito com esse canal e é muito fácil para você fazer. Tá, vamos assistir um vídeo que eu encontrei aqui. Esse canal, eu acho que eu vi esse canal antes, ela faz muitas receitas no mundo e ela tem um tema, tipo, ela usa uma roupa de filme ou roupa de cultura, não sei. Então, vamos assistir e ver se ela faz a receita certa. E uma comida que é muito importante na minha cultura é a kimchi. Então, kimchi é uma comida que é muito... é uma comida que é principal para os coreanos, então... Tem alguma coisa que, se você faz errado, é um tipo... é grave, né? Tipo, pão de queijo, e se você usa outro queijo para fazer pão de queijo, não é certo, né? Então, tipo assim, kimchi é assim para nós coreanos, então vamos assistir essa. A receita que eu faço hoje é esta belezinha aqui na minha frente, kimchi, esperado nessa belíssima moçoila que há aqui na minha geladeira. Essa conserva é incrível, coreana e que se come quase com todas as refeições. É feita com couve chinesa, nabo e muita pimenta. Isso é verdade. Combina muito com quase todas as refeições, nós comemos kimchi. É tipo arroz e feijão, como vocês comem aqui. E também leva muito pimenta mesmo, porque... é... é... é assim, né? Essa receita eu me apaixonei quando eu fui na primeira vez em um restaurante coreano aqui em Porto Alegre. Eu estava indo no show desta moça e precisava comer kimchi em dia de kimchi. E essa conserva não é muito difícil de ser feita. Ela é parecida um pouco como chucrute, mas é muito melhor. Realmente é parecida de chucrute, que outros países fazem, mas é outra maneira, né? Eu acho que tem mais sabor e é mais refrescante. Para valer a pena, eu vou usar uma couve chinesa inteira nessa receita. Eu tiro cada folha e corto em quatro pedaços. Depois, eu levo a uma tigela, onde eu ponho um quarto de xícara de sal grosso e cubro com água. Agora vem a parte um pouquinho trabalhosa. Com o peso, eu estou usando uma tigela e uma chaleira cheia d'água, mas pode ser também uma caixa de leite, uma caixa de suco. Eu deixo que a couve chinesa murche bastante, durante uma ou duas horas. Você pode fazer assim, mas na verdade, se você faz esse sal grosso, você pode colocar em uma tigela ou uma boa mais grande e colocar água para ele descansar um pouco. Ele vai tirar a água dentro. E uma coisa que eu achei engraçado é que tem muitos nomes de vegetais ou comidas que vocês... Por exemplo, ela falou couve chinês, mas eu nunca escutei isso. Aí eu pensei, era a selva. E vocês chamam muitas coisas em cada região diferente. Nossa, macaxeira, aipim... É difícil para saber qual nome é certo ou qual nome é errado, né? Interessante. Depois, eu enxago bem cada folha e espremo levando a uma tigela. Agora, eu vou juntar os outros ingredientes dessa conserva. Nabo comprido e cebolinha verde. O nabo, eu descasco e corto primeiro em discos bem fininhos, depois em palitos. A cebolinha, eu corto em pedaços de mais ou menos 2 centímetros. Isso é certo, até agora, muito bom. Esse tempero é incrível. Combina várias coisas que eu amo. Eu vou botar 5 ou 6 dentes de alho descascadinhos. Na verdade, coreanos usam muito alho. Isso é para pessoas que é mais leve. Mas, na verdade, kimchi, a maioria, normalmente, é bem forte. Então, leva muito alho. Ela usa essa quantidade, mas eu deveria usar, provavelmente, talvez, metade mais. Porque o sabor é muito, muito bom. E também ajuda com a fermentação. Um pedaço de mais ou menos 2 centímetros de gengibre sem casca. E os dois eu dou uma leve picada. Eu vou levar ao liquidificador, junto com uma colher de chá de açúcar. E 3 colheres de sopa de nampla. Que é, na verdade, um molho de peixe tailandês. Mas que eu adaptei para essa receita ficar um pouquinho mais acessível, né? Isso você pode usar nampla. Eu vi isso. E isso é uma substituição que presta. Mas, hoje em dia, você pode achar molho de peixe na internet. E as lojas que fazem essas importas. E se você está em uma cidade, um lugar que você não pode achar essas coisas, internet, realmente, você pode achar lá. Eu falei que nessa receita vai muita pimenta. A que eu uso é essa aqui. Que eu nem consigo ler a embalagem. É porque é coreano, né? Eu comprei essa pimenta na Liberdade. Lá em São Paulo, onde tem vários produtos de origem oriental. Mas, aqui em Porto Alegre, eu não acho. Então, eu tenho um truquezinho. E espero que os coreanos não queiram o meu pescoço. Bate pimenta calabresa no liquidificador e fazer um poder. Tchau. Espera. Eu preciso pegar seu pescoço agora. Porque isso não vai fazer kimchi mesmo. Isso vai fazer um tipo de chucuruti. Mas kimchi leva essa pimenta coreana mesmo. É gothicaro. Se você não usa essa, o sabor não fica igual. É tipo, quando você faz o pão de queijo sem usando o queijo de Minas. Ou fazendo feijoada sem usando carne de porco ou feijão preto. E usando outros produtos. Sim, é um tipo de feijoada. É um tipo de pão de queijo. Mas não é igual. E o sabor, especialmente por pessoas que não sabem o sabor de verdade de kimchi. Eu acho que você tem que fazer o original primeiro. E na minha opinião, é melhor para comer o original. Antes de fazer essa mistura, essa gambiara que vocês gostam de fazer aqui no Brasil. A quantidade vai depender de ti. Eu, aqui em casa, faço com 5 colheres de sopa de pimenta. Porque eu amo o pimenta. Eu percebi aqui no Brasil, tem o povo que gosta de pimenta. E o povo que realmente não gosta de nadinha, nem uma pitada de pimenta. Então, não sei aonde você está. Ou esse nível que você pode aguentar. Ou aproveita. Mas isso é seu gosto. Eu vi kimchi que é mais suave. E kimchi que é bem forte, bem bravo. Então, isso depende muito de você. Mas realmente, a pimenta deve ser gochugar. Para chamar kimchi de verdade, né? Como eu disse, essa receita é super apimentada. E para mexer tudo e misturar bem, eu preciso fazer com as mãos. E bom é usar luvas. Eu não sei, mas eu fico um pouco desconfortável quando ela faz isso. Isso parece um pouco mal para mim. Agora, eu levo o kimchi para dentro de um vidro bem limpinho e com uma tampa que vede. Uma coisa que você, ela usa esse pote ou esse vidro, confirma se é vidro, é limpo, não tem sujeira, alguma coisa. Porque realmente, comida que é fermentada, você tem que descansar ele um pouco fora. Então, isso é importante que você use um recipiente limpo, que não vai ter contaminação e não vai estragar sua comida. Eu aperto bem para que o molho suba e cubra bem todos os pedacinhos. A receita está pronta? Não. Para o kimchi ficar bom, ele precisa de, no mínimo, um dia fora da geladeira para fermentar. E aí, depois, você pode botar na geladeira. Mas eu acho o ideal deixar de um a cinco dias fora da geladeira, dependendo de quão fermentado que você gosta. Experimentem em um restaurante primeiro e depois vocês não vão querer deixar de comer isso em todos os momentos das suas vidas. Como esse aqui ainda não está pronto, eu já tenho um outro que eu fiz há três ou quatro dias, que está perfeito. Uma coisa que ela falou, dependendo da cidade ou região que você está, a fermentação pode acontecer mais rápido do que em outros lugares. Então, se um dia, mínimo, sim, tem kimchi que, eu estou aqui em Recife, e se um dia, já está pronto. Mas, na verdade, realmente, em lugares que é mais frio, você tem que deixar ele um pouco mais tempo para fomentar. Esse sabor que traz essa vida na kimchi. E também, a fermentação vai ajudar depois o seu intestino com digestão. É muito bom para o corpo também. Como é uma receita muito diferente, eu vou pedir para o Marcelo, que já experimentou hoje de manhã, para contar para vocês como é que é. Então, vamos comer juntos aqui. Para quem tem medo de comida muito diferente, não precisa se preocupar. Isso é bem crocante, não tem gosto de comida muito exótica, mas isso é bem apimentado. Uma coisa que é super legal é que o molho de peixe dá um sabor umami, que todo mundo anda falando na gastronomia. Que é considerado o sexto sabor. Porque ele não é doce, nem salgado, nem azedo, nem... Ele é apenas incrível. Esse molho ornambla, molho de peixe, realmente ajuda com a fermentação também. Esse é muito importante nessa receita. O kimchi, na Coreia, é tão amado que ele é mais ou menos que nem a nossa maionese, que a gente põe em tudo. Vocês usam maionese com tudo? Eu não sabia isso. Eu pensei, eu vi mais ketchup do que maionese. Então, gente, se vocês ainda não têm coragem de provar assim, direto, fazendo um vidro inteiro, eu recomendo ir em algum restaurante coreano. Um beijo e até a próxima. Então, pra ver, olhando nessa receita, todas as etapas, foi bom. Eu concordo com muitas coisas. Mas, uma coisa que ela falou, que ela comentou que coreanos não vão gostar. Realmente, é a pimenta mesmo. Hoje em dia, tem muitos diferentes estilos de kimchi que você pode fazer. Mas, pra fazer essa substituição, eu acho que não é certo. Eu acho que é melhor. Ela falou no final, pra experimentar kimchi primeiro nos restaurantes, pra ver o sabor de verdade. Tem muitas, agora, eu não sei onde você tá morando, mas em São Paulo, tem... Eu vi muitos restaurantes coreanos aparecendo agora, porque a cultura coreana tá na moda, né? Por causa de k-pop, os doramas, que muitas pessoas gostam de assistir, tipo, do Netflix. Umas dicas eu posso dizer. Ela coloca o kimchi dentro do vidro. Confirma que você deixa um pouco espaço em cima, porque a água realmente vai subir. E você não quer kimchi no chão, né? Eu pensei que ela fazeria muitos errados, mas... Kimchi... Kimchi é bem fácil, na verdade. Tem muitos ingredientes. Na verdade, tem mais do que 100 receitas pra fazer kimchi. A maioria dessas receitas leva kuchu karo. Não usa pimenta calabresa, não vai dar muito, não vai dar certo mesmo. Por favor, isso é um apelo, uma esperança que você não usa, porque vai ter um gosto muito diferente. Tipo, as pimentas aqui no Brasil, diferentes pimentas, tem diferentes sabores, né? Então, quando você tá fazendo kimchi, usa kuchu karo. Mas, além disso, muito legal. Eu não sei por que ela fez essa maquiagem. Eu acho que é por causa da cantora na geladeira, mas... Eu não sei qual é a relevância com a receita. Não sei. Então, talvez meu português não é bem forte, talvez ela explicou. Mas, eu não entendo essa maquiagem. Você comeu kimchi antes, e o que você pensou sobre kimchi? E, você fez kimchi? Se você fez kimchi, me diga o que você pensou sobre isso? E, era difícil pra fazer? Ou, era fácil? Esse kuchu karo você usou? Ou, você usa outro... Outra pimenta? Se você usa outra pimenta... Por quê? E, o kimchi é muito delicioso, e saudável também. É bom pra corpo. E, realmente, é muito bom com muitas comidas que você não pensa que combina. Mas, é um acompanhamento com quase tudo. Um dia, eu espero que você possa provar o kimchi real. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E, até a próxima. Tchau, amigos.